Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o projeto que a gente vai aprender a fazer é esta calça com este neoprene exclusivo lá da loja Teodora Tecidos. Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação para quem quiser estar adquirindo esse tecido. Ela é muito simples de fazer, o molde vai estar disponível no meu site do 36 ao 56. Então, ela é super facinho e olha que gracinha que ficou. Com os retalhos que sobraram da calça, eu fiz essa blusa que ficou maravilhosa. Então, se você quiser aprender a fazer esta calça, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom pessoal, então para a gente fazer nosso próximo projeto que como vocês viram aí no começo do vídeo é uma calça. E qual o motivo de eu estar fazendo uma calça? No vídeo de recebidos, vocês falaram muito que eu sempre trago vestido e saia, vestido e saia. Então, para eu trazer uma opção diferente. Aí vocês me pediram shorts, colete, mas eu recebi, acho que uns 8 e-mails com o modelo de calça. E eu acho que ela é de marca. Acho que é das marcas de esporte, acho que é da Adidas, se eu não me engano. Que é bem parecido com esse tecido aqui, me pediram para mim fazer, tá? Então, como eu recebi vários e-mails do mesmo modelo, então eu resolvi fazer a calça para vocês, que vocês me pediram. E tá aqui, então, a gente vai começar a fazer ela. Ela é bem simples, é só você colocar aí o molde no seu tecido e cortar. Duas vezes a frente, duas vezes as costas e cortar os bolsos. Duas vezes a parte de cima e duas vezes a parte de baixo. Eu já coloquei aqui o molde no meu tecido e já vou cortar. Se você não tiver prática, giz de alfaiate, fita métrica, risca 2 cm de margem de costura toda a volta e aí você pode cortar. Pra quem já tem prática, já pode cortar isso daí direto, ok? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto